Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, principalmente aqui os últimos, sobre a situação dramática que está aqui o Sul. E aqui os nossos canais de parceria, dentre eles o Peter. E agora o nosso patrocinador Castelinho Agro Rocha. E a propaganda. A Castelinho Agro Rocha tem um grande compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade. A rochagem nos permite reduzir o impacto ambiental, evitando o uso de insumos químicos. Além de fornecer aos solos vários nutrientes e minerais, melhorando e reduzindo o custo de produção dos agricultores. Nossa empresa está certificada e devidamente registrada com um produto que mudará a agricultura brasileira. O pó de rocha Castelinho. Sendo o primeiro e único de Santa Catarina registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além da certificação internacional pela EcoCert, que garante a segurança da utilização deste produto na agricultura orgânica. Pó de rocha Castelinho. Curando mal pela raiz. Também o pessoal pode nos ajudar aqui através do Pix, ou então entrando no canal no Valeu. Qualquer valor a gente agradece bastante. Estamos aqui, nós estamos aqui agora no momento. Primeiro vou mostrar imagem satélite. Tem mais áreas de chuva avançando na direção do Vale Itajaí e litoral catarinense. Tem inclusive alguns pontos fortes. A frente fria ainda está aqui, ela está com pouca atividade, mas ainda está ativando nessa região. Aqui no radar de Cimeapara a gente também observa. Está começando a ativar. Essa área de chuva está se deslocando nessa direção. Tem granizo aqui, perto de, talvez lá de Pinhalzinho. Deixa eu ver aqui se dá para identificar. E aqui, entre Quilombo e São Miguel do Oeste tem granizo por ali. Aqui na imagem do satélite a gente observa mais ou menos a posição da frente. Está mais ou menos por aqui. Nessa posição ela está avançando. Ainda tem mais potencial para chuva nessa área aqui, o que é muito ruim. Muito ruim mesmo. Aqui nós temos a situação de Blumenau. Vamos ver, vamos atualizar. Aqui nós temos a situação de Blumenau. O Rio já está com isso às 3 horas da tarde, 5h55. Ainda não atualizou o dado das 4h. Vamos ver se atualizou. Não. Depois, no finalzinho, a gente volta. Rio do Sul já está com enchente. Blumenau vai ter enchente, talvez, antes da meia-noite. Antes da meia-noite, o Rio já é capaz de estar entre 8 e 9 metros em Blumenau. Então nós vamos ter o quê? Aqui, nessa situação, para amanhã, dia 5, ainda tem pouco de chuva. Vai dar uma melhora. É o intervalo de melhora. A propaganda do filme está sendo agora. O filme começa na sexta-feira. Nesse meio tempo, nós temos o quê? Um pequeno intervalo de melhora, onde vai ter chuva e períodos de melhora nessa quinta-feira. Um pouquinho mais aqui no norte do estado, algumas pancadas aqui, talvez mais à tarde e noite. Na sexta-feira, começa o filme, ou seja, começa a vir chuva e com certa intensidade, principalmente no Rio Grande do Sul, Serra, sul do estado, e começa a chover com mais intensidade aqui no Vale do Itajaí, todo o estado. Ao longo da sexta-feira, chuva aumentando principalmente à tarde e noite. No decorrer do sábado, nós teremos chuva forte aqui em todo o estado. Você vê que pega todo o Vale do Itajaí, chuva forte, chuva forte na Serra, Litoral, Grande Florianópolis, Oeste, Meio Oeste, todo o estado tem chuva forte. Eu não coloco, o pessoal perguntou, ah, podia colocar os valores mínimos. Não coloco, porque realmente não fecha. Para o pessoal ter uma ideia, choveu muito mais do que o modelo previa para essa quinta-feira, para essa quarta-feira. E aqui é chuva significativa, muita chuva no sábado e muita chuva no domingo também. Esses dois dias aqui vão ser realmente ruins. Sexta, sábado e domingo, nós vamos ter muita chuva em todo o estado. Começa a dar sinais de melhora talvez no domingo à noite. Aqui, está mais ou menos o total de chuva de quinta-feira até domingo. É muita chuva, pegando aqui, atenção, a região de Laje também vai sofrer, o Canoas e o Cará. Essa região aqui. Também aqui o sul do estado pode afetar o Vale do Rio Tubarão, a Grande Florianópolis, todo o Vale do Itajaí. Só o litoral, isso aqui é muita chuva. E mesmo assim, é mais aqui o litoral. Agora, todo o estado, problemas grandes. É que nem a gente falou há um tempão. Todas as bacias hidrográficas vão ter problemas na região. Estão tendo problemas. Já tivemos enchente relâmpago em Concórdia, na região de Erval Velho, na área de Ibiã, Tangará, Capinzal também deu problema. Todas as bacias têm que ficar com controle de informação, com controle do nível dos rios. Vamos dizer assim, desmoronamento, deslizamento, alargamento, tudo que envolve problemas com chuva, nós vamos ter. Ainda tem hoje à noite. Hoje à noite ainda é um problema. Dá um pequeno intervalo amanhã e daí começa na sexta, sábado, domingo, essa situação. Não é que vai chover direto o tempo todo. Não. Tem momentos de melhora e momentos de chuva intensa. Então, todos os problemas a gente vai ter. Nós vamos ter, numa única palavra que dá para dizer, de sexta a domingo, um desastre. Verdadeiramente um desastre em Santa Catarina, em função do que vem vindo aí pela frente. Torcer para que os modelos suavizem ou retirem. Já está muito problemático agora. Blumenau vai ter uma enchente grande. O Vale do Itajé vai ter uma enchente grande. O Planalto Norte tem problema com cheia. O Vale do Rio Guaçu, aqui ó, na região do Paraná também. Isso aqui é o acumulado até o dia 8. Isso aqui, de hoje até o dia 13. Olha como aumenta a chuva em toda Santa Catarina, Norte, Rio Grande do Sul. Centro Norte do Rio Grande. Santa Catarina. Missões na Argentina. Centro Sul do Paraná. Essa região aqui, de hoje até o dia 13, vai sofrer bastante com a chuva. Aqui tem um intervalo de melhora, ali entre segunda a terça. E volta a chover na quarta e talvez quinta-feira. O problema é sério. Quando a gente falou, um monte de gente me criticando nas redes sociais, no Facebook. Ah, ele não gosta da outubra. Gente, não é hora de festa. O estado de Santa Catarina vai passar por uma situação muito ruim. Nos próximas 96 horas. Não é para sair de casa, é para ficar em casa. Só sair se for extremamente necessário. Vamos ter problema de deslizamento, de a pessoa não conseguir voltar para casa. Problemas de gente que vai ficar ilhada. Já estamos com enchente. Não minimize. Não existe em órgão oficial de divulgação dos dados. Existe estatística, existe competência, existe história. Nós atuamos, eu, há 35 anos, junto com o Peter agora, há seis anos na previsão. Então, nós demos, esse é o oitavo alerta em um ano e meio. A gente só alerta quando tem realmente potencial de dar algum problema. Não fazemos cinco alertas por dia, cinco alertas por coisa. Ah, vai dar um temporal com granizo lá em São Joaquim. Aqui, a minha esposa recebeu 200 alertas, funcionou um. Então, levem a sério. Existe o quê? Uma defesa civil que ajuda na prevenção e na parte de atuação. E existem órgãos que fazem previsão do tempo. Nós somos um. Então, atente. Quando tiver dúvida, venham no nosso canal, meu e do Peter, para ver se o vídeo é correto ou não é, para ver se o vídeo é atual ou não. Mas, deem atenção. Acredito que a população está dando. Fizeram chacota. Agora, em Blumenau, já estão falando de enchente. De manhã, falaram que não ia ter nada. Já estava dando enchente em Rio do Sul. Agora, estão trabalhando com enchente. Eu quero ver esse que estava querendo tomar chope, e que ia tomar chope. O que ele vai tomar na sexta e no sábado e domingo? Levem a sério. Vamos ter problemas sérios. Não é uma brincadeira. Não estão falando para alarmar. O pessoal adora dizer que eu sou alarmista. Eu dou cinco avisos por minuto? Não. A gente dá quando tem seriedade. Nós estamos buscando salvar vidas. Evitar problemas. Então, levem a sério. Isso aqui é chuva duas, três vezes o que é para cair no mês. Isso aqui é um período de 15 dias. É muita água que vem entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Porto Alegre também vai ter problemas. Lá o Rio dos Cílios, que essa água aqui, uma parte, vai descer para lá. Então, dentro dessa área aqui, entre hoje e fim de semana, pode ter tempo severo, como já tivemos, que eu e o Peter avisamos no domingo. Deu tempo severo no Chapecó. Chegou a mais de 100 por hora no aeroporto. Deu problemas de granizo, de chuvarada. Pode voltar a ter. Em Cascavel deu um tornado F2, classificado pelo CIMEPAR. Então, tivemos bastante problema já. E vamos ter mais ainda pela frente. Não viajem entre sexta e final de semana. Fiquem em casa, a não ser que seja bem necessário. Se tiver qualquer sinal diferente na casa, no terreno, chame a Defesa Civil. Então, na dúvida do vídeo, do coisa, entre no canal do tempo e verifique se o vídeo é correto, atual ou não. E acompanhe a nossa previsão também. Na temperatura, só coloquei, porque não interessa tanto. Friozinho de manhã cedo, nessa quinta, esquenta um pouco. Um pouquinho de frio também na sexta. Dá uma esquentada aqui, períodos de melhora. Significa que pode ter aberturas de sol e isso pode gerar mais trovadas ao longo do dia. Esfria no sábado à noite. Fica ainda friozinho durante o dia. Um pouco de calor aqui no norte pode gerar alguma trovada. No domingo fica mais frio. E dá uma esfriada durante o dia. Na média, do dia 4 ao dia 14, abaixo do normal em Santa Catarina. Mas o destaque mesmo é o nosso... Um problema do nosso, vamos dizer assim, do mau tempo. Vamos ver aqui em Blumenau para ver se já foi atualizado. 6,01 metros. 6,08 metros. Ele subiu 53 centímetros. Será que aquele que vai tomar chope vai continuar tomando chope? Então, aproveite o nosso canal, se inscrevam. Aqui tem os nossos vídeos e aqui os nossos canais de parceiros. Entre no nosso canal, entre no canal do Peter, nas redes sociais e se informe com qualidade e responsabilidade. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Tchau. Tchau.